Eu mesmo sabia que eu vejo para eles na cidade e agradecendo que eu estava no poder para o nosso futuro, para eles ficar no emprego, que eu fosse fazer uma personagem nesse pisar com o que eu fosse fazer as provas de casa. E eu não me acertei, eu sou muito bonito, eu vou ter 60 anos agora, já ouvi, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, eu tenho que ter direito, né, assim, e a gente quer dizer, não vai se tornar nada, não vai se tornar uma coisa inteira em todas as pessoas, né, porque, é assim, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa tão difícil das pessoas, né, pra mim, só tem um ponto de medo do que eu tô com certeza, que não consigo fazer compradas no caso, porque é muito importante, né, se precisar de que fizemos com preso, porque eu tô em uma coisa que eu acho, é uma mulher, ela é realmente, porque o livro é muito mais, mas não faço tipo de receita toda uma t� taxa de aliança. Eu não faço ideia com uma parte mais, eu não faço ideia com o olhar dos caras, vocês vão, vai, 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 vai. Eu tô com muita carinho, eu tô com muitos, assim, eu gordo, né, pô, eu tô com nenhuma Eu acho que estou realmente no seu negócio, mas que não é enganado. E eu dou o oposto das mulheres, mas de cidade, que são os escravos, que são os escravos, que são os escravos, que são os escravos. Eu tenho que ter nada de ver o trabalho, não é? Eu, doutor, eu, aliás, não assisto as fotos, que eu estou mais com a minha vida, com a ver o prazo, mas eu uso a perdiado.